Quantas pessoas você conhece que faz isso, que eu vou falar agora? A maioria das pessoas ansiosas e depressivas apenas querem empurrar com a barriga, querem ir levando sem achar que precisa de ajuda. Esse é um grande erro. Você funciona assim? Empurrando com a barriga? Você funciona assim achando que vai resolver sozinho? Simplesmente vai levando? Porque a maioria das pessoas quando vai ao médico, faz exames e nada físico é constatado, o que é que elas fazem? Ah, então é emocional, deixa pra lá. Por incrível que pareça, é assim que acontece. A preocupação das pessoas é, eu estou doente fisicamente? Tem alguma doença física em mim? Vai ao médico, aí faz os exames. Nos exames não consta nada. O coração tá batendo legal, o pulmão tá tranquilo, não tem doença do sangue, tá tranquilo. Aí a pessoa, ah, se eu estou bem fisicamente, eu não preciso tratar. A maioria das pessoas funcionou assim. É o grande erro. Aí vai empurrando com a barriga. Porém, como eu vou mostrar mais adiante, isso só te faz mal. Porque você não é constituído apenas da parte física. Se você fosse constituído apenas da parte física, você não tinha emoções, sentimentos. Mas você tem. Então, eu sempre bato nessa tecla. E foco muito disso no meu tratamento também. O ser humano tem que cuidar da sua parte física, da sua parte emocional, mental e da sua parte espiritual. Espiritual, quando eu digo espiritual, é de acordo com a sua crença, qualquer crença. Evangelica, católica, budista, espírita, candomblé, seja lá o que for. O importante é você cuidar da sua parte espiritual da forma que você ache certo. Junto com a sua parte física, junto com a sua parte emocional. Mas aí o grande erro das pessoas é esse. A nossa sociedade é muito materialista, né? Se você acompanha a minha live, você sabe que eu sempre falo isso. Se você corta o dedo, você vai fazer um curativo, bota um remédio, se preocupa. Mas se a ferida é emocional, se a ferida é na sua memória, no seu coração em forma de sentimentos, aí deixa pra lá, o tempo cura. Quem nunca ouviu essa palavra, né? O tempo cura tudo, o tempo cura tudo. E aí tem aquela criança que foi abusada na infância, aquela criança que sofreu abuso na infância, que tá esperando o tempo curar até hoje. Passou aí 30 anos e ela tá esperando o tempo curar até hoje. O tempo cura, mas se a gente agir da maneira correta, se a gente fizer a nossa parte, então percebam o seguinte, parem de fazer parte dessa sociedade meramente materialista, que se preocupa apenas com a parte física, com a estética, com o visual. Isso é importante, mas não é tudo, é uma das três partes. Às vezes a mulher ou o homem tá lá na academia, todo malhado, roupa nova, cabelo feito, barba feita, todo bonitinho, mas por dentro não se sente bem. E aí continua cuidando da sua parte externa, querendo emagrecer cada vez mais, querendo se cuidar cada vez mais, arrumar o cabelo cada vez mais, faz cirurgia plástica, muda, deforma o rosto todo, mas não se sente bem. Por quê? Porque não é só a parte física, meus amigos. Tem que cuidar da parte emocional, da parte mental. Às vezes, simplesmente, uma terapia de ressignificação de traumas resolvia o problema. E a pessoa não precisaria fazer cirurgia nenhuma pra se sentir bonito. Percebe que muitas vezes essa sociedade que foca muito no que vê, na matéria, deixa escapar muitas coisas importantes. Não é verdade? Por hoje é isso, galera. Forte abraço do Gilberto Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima live. Abraço e até lá. Quem for no WhatsApp agora vai ser respondido e a gente vai conversar. Você pode começar o tratamento hoje. A Norma falou. Suas lives têm me ajudado muito. Parabéns! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.